A gente quer entender onde já está acontecendo essa segunda onda, que é na Europa. O Hugo Tomazetti, quase o nosso correspondente na Espanha, ele que é professor de relações internacionais, vai conversar mais uma vez conosco para a gente entender como está a situação. Tudo bem, Hugo? Boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. Tudo ótimo por aqui, acompanhando a segunda onda. É, na verdade, a gente percebe também que França, Alemanha, todos já decretaram mais uma vez o lockdown. E aí, na Espanha? Aqui na Espanha é igual. Eu, nesse momento, estou em Sevilha e aqui a cidade já está fechada, além de outras várias comunidades autônomas. Todas fechadas. A gente não pode nem entrar nem sair dos municípios sem motivo justificado. Agora, Espanha, também França. Como é que está esse possível lockdown parcial em outros países, como Portugal, Itália, Alemanha, já lockdown parcial, eu já falei. Sim, olha só. Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália, Polônia e outros países já estão ou com lockdowns nacionais, como é o caso da França, ou com lockdowns parciais, como é o caso da Espanha, da Alemanha e da Inglaterra. As cidades são fechadas, há um confinamento perimetral das cidades e ninguém pode entrar ou sair sem um motivo justificado. Isso está impactando de forma absurda. Se vocês podem ver aqui atrás, é um dos principais monumentos da cidade de Sevilha e que normalmente costuma ter uma fila quilométrica para poder entrar. E agora, se vocês olharem, não tem ninguém. Tudo fechado. Como é que estão as escolas? Continuam em aulas virtuais, Hugo? Olha só, Luciana, aqui o calendário acadêmico, o ano letivo, começa em setembro e termina em agosto. Houve toda uma preparação das escolas para voltar às aulas presenciais com o plano A, B e C de contingência. As aulas continuam presenciais, no entanto, a qualquer momento, os governos, tanto da Espanha quanto dos outros países, disseram que essas aulas podem voltar ao sistema híbrido ou o sistema online. Lembrando que aqui, as escolas quase todas têm infraestrutura para poder dar conta dessa volta ao confinamento das aulas. Além das aulas, o que está aberto aí? O que abre? O que fecha? E uma dúvida, como que é feita aí a fiscalização para saber se as pessoas estão cumprindo as regras? Porque, no momento que você volta um lockdown parcial, mesmo que parcial, significa que alguma coisa está acontecendo. Muitos casos estão acontecendo e não foi respeitado o que determinou aí o governo. Sim. Apesar do toque de recolher, que aqui na Espanha começa às 11 da noite e termina às 6 da manhã, a polícia local e as polícias nacionais e a guarda civil fazem o patrulhamento das ruas e multam as pessoas que estão nas ruas. A multa é bem pesada, são 600 euros, isso dá quase 4 mil reais ou mais de 4 mil reais de multa. E o que está aberto agora aqui são os restaurantes e lojas normais, mas com um controle de apoio muito grande, com uma redução, inclusive dependendo da cidade, a 35% da presença nesses locais. Continuam funcionando, no entanto, com restrições que o governo anuncia a diário. Inclusive, o lockdown aqui da cidade de Sevilha aconteceu de ontem para hoje, depois de mais uma vez as curvas de contágio aumentarem drasticamente. Hugo, eu gostaria de encerrar essa sua participação conosco, ao vivo, direto da Espanha, me respondendo uma pergunta e, ao mesmo tempo, mostrando melhor esse espaço onde você está, já que você falou que é um grande ponto turístico aí em Sevilha. Nós ouvimos o toque do sino, que é uma característica aí da Europa. Como estão os eventos religiosos? Os eventos religiosos, nesse momento, inclusive eu vou sair aqui para dar uma volta e mostrar a Catedral de Sevilha para vocês, eles estão com o afuro reduzido também. Todos, para participar de qualquer missa ou evento religioso, você precisa usar máscara, usar proteções com uma máscara. E, se vocês olharem, essa praça que está aqui atrás de mim, é uma das praças mais concorridas da cidade, porque ali atrás está a Catedral de Sevilha, e não há ninguém. Agora, nesse horário, costumava, em tempos normais, ter muitíssimos turistas, mas, nesse momento, já não há mais ninguém na cidade. E você precisou de autorização para estar aí agora, na rua? Nesse momento, eu não preciso de autorização, mas a polícia local já passou aqui e conferiu comigo se eu estava de máscara e o que eu ia fazer aqui na rua. Não precisei de autorização. A gente só está proibido de sair da rua, na rua, a partir das 11 da noite. Ok. A gente não quer te expor aos riscos também, então, por isso, vamos encerrar agora essa transmissão. Muito boa tarde, mais uma vez. E obrigada pela participação, Hugo Tomazetti, que é professor de Relações Internacionais em Sevilha, na Espanha. Tudo de bom para você, Hugo. Tchau, tchau. Para vocês também, cuidem-se. Tchau, tchau.